Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou lá no mercado fazer umas comprinhas, umas comprinhas da semana, que geralmente no finalzinho da semana sim eu compro, e eu vou mostrar pra vocês, eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa no mercado, mas eu acho que não, tenho muita vergonha, gente, eu morro de vergonha de filmar. E aqui é minha cidade pequenininha, então eu vou ver a gente filmando assim e falar, essa mulher é louca. Mas uma hora eu ainda vou ter coragem, gente. Eu vou lá e vou comprar as minhas comprinhas da semana pra casa, e aí eu vou mostrar pra vocês. Eu amo ver vídeos assim, então espero que vocês gostem também. Vamos lá comigo? Pronto, vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Então vamos começar por essa tábua aqui, gente, que eu comprei no mercado também, paguei R$29,99. Essa tábua eu achei ela bem grandona e bem assim, boa e não achei tão caro. Então comprei essa tábua. Comprei macarrão de mandioca, não sei se vocês já viram desse macarrão. Ele é muito bom, muito gostoso, ele não tem glúten. Ótimo. Vixe, gente, minha geladeira tá aberta, peraí. Vixe. E esse arroz aqui também eu sempre compro de outra marca, que é essa safra velha aqui, ó. Arroz safra mais antiga, o arroz fica mais solto, mais gostoso. Mas não tinha da marca que eu sempre compro. Comprei essa em Poli São João. Não conheço. Não sei se vocês conhecem, eu não conheço. Tomara que seja bom. Comprei papel toalha. Esses biscoitos também são uma delícia. São biscoitos sem glúten e sem lactose também. Esse daqui também é biscoito sem glúten e sem lactose. Esse docinho aqui meu filho ama. Comprei água de coco. A gente compra muita água de coco aqui. A gente toma muito. Faço sucos e a gente bebe normal também. Eu amo água de coco. Amo, amo, amo. Comprei esse daqui. Não gosto muito de comprar esses sucos de caixinhas assim. Estava bem baratinho. Estava na promoção lá no mercado. Então, comprei dois pacotinhos. Comprei esse palmito aqui. Amo palmito. Comprei também esse... Essa querosene, esse removedor. Eu amo. Na limpeza. Não tenho quase... Não tem... Comprei tudo a semana passada. Sobrou muita coisa de limpeza. Então, comprei só isso daqui de limpeza hoje. E... Hoje não. Ontem, né? Comprei também este milho. Comprei três. Só tem dois aqui. Acho que eu enfiei o outro, gente. Sei lá. Tá. Esse suco também. Eu tava na geladeira. Eu tirei só pra mostrar pra vocês. É de acerola. Até fato. Gente, mas esse suco é maravilhoso. Muito gostoso. E ele é natural. Ele fica na geladeira. Aqui já abriram. Molecada já. Aqui, esse ninho também. Esse leite de caixinha. Ninho. É muito saboroso. Muito bom. Ele é um pouquinho mais caro que os outros. Mas é maravilhoso. Essa... Esse suco aqui. Ele é maravilhoso. Só que ele tem bastante conservante e tudo mais. Compre só de vez em quando. Mas ele é muito gostoso. Aqui em casa a gente não compra refrigerante. Muito difícil. Quase nunca. E esse suco aqui é muito bom. Mas também tem muito açúcar, sódio, essas coisas. Mas tá valendo, né, gente? Essa cervejinha Brama aqui. Sem álcool. Meu marido que gosta. Comprei também esse suco de uva aqui. Esse suco aqui é natural. É maravilhoso esse suco. É da Teu Grano. Esse ele não tem açúcar. Apenas o suco de uva mesmo. É muito bom. Faz muito bom. Muito gostoso. Faz muito bem pra saúde. Comprei a beterraba que tava barato também. Comprei essas... Essas... Pimentinhas doces. Eu adoro pimenta doce. Eu geralmente compro lá pra terça-feira as coisas no varejão. Só que tava barato lá e eu comprei a beterraba. Ah, e esse daqui também que esqueci de mostrar pra vocês. Que é o... A gengibre. Gente, eu amo isso daqui. Pra fazer suco. Suco não. Chá. Suco também. Quando eu faço suco verde eu coloco um pouquinho. Comprei ovos. Ovo, ovos. Quantos ovos? Também... Essa... Esse daqui meu marido ama. Eu não gosto, mas meu maridão ama esse daqui. Esse daqui é uma delícia. É um mini... É cracker. Hot cracker. É muito gostoso. Ele tem recheio. Esse aqui é recheio de tomate e manjericão. Comprei dois. E... Gente... Não aguentei. Comprei esse daqui. Ai, meu Deus. Este... Um bis. E esse... Trento aqui da Lacta. Ai, que vontade. Da Lacta? É Lacta, não? É da... Deixa eu ver. Não é Lacta. Ah, sei lá. Esse aqui é uma delícia. Muito bom. E é isso daí. Essas são as minhas completas da semana. As coisas de geladeira eu já coloquei lá na geladeira. Carne, essas coisas. Eu só vou mostrar pra vocês. Agora é só guardar, né, minha gente? Ai, meu pai. Vamos guardar tudo isso. Que é a parte mais chata da situação. É guardar tudo. Ai, gente. Até que enfim. Pronto. Já guardei tudo. Já tá tudo guardadinho. Tão gostoso quando a gente compra, assim, no final de semana e já guarda tudo, deixa tudo arrumadinho. Ai, dá até um alívio. Pelo menos durante a semana eu já tô tranquila. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.